Música Lagosta, parabéns velho Até que fim você vai voltar para as competições Demorou, surfa muito Um deck aí Do modelo Skull, assinado Bufinha, desenhado por mim também Sorte aí pra galera Beleza velho, espero você, tô aqui no Havaí Acabei fazendo uma sessão de surf maravilhosa Enquanto você aqui ano que vem, valeu Fala galera Sou o Filipe Toledo E tô aqui dando a força pro meu amigo Lagosta Tem aqui uma camisa da Hurley Assinada por mim Que vou estar te enviando aqui do Havaí E é isso, toda vibração positiva pra você E tamo junto, espero te ver ano que vem No circuito, tamo junto irmão, valeu Fala aí galera, eu sou o Junior Lagosta E vim aqui agradecer O carinho imenso Em relação a você estar me ajudando com minha campanha Principalmente meus amigos Que estão no circuito mundial, no circuito brasileiro Mandando vídeo de incentivo De carinho Pô, muito obrigado Isso aí tá sendo muito importante pra mim galera E uma coisa que muita gente não sabe Eu tinha ela E ela mentir, eu não ia abandonar ela Entre o surf e minha mãe Preferir minha mãe Embora que a maior paixão que eu tenho é o surf Mas Uma notícia muito boa que vem acontecer agora Meu pai e minha mãe Eles voltaram, eles casaram Fiquei muito feliz Agradecer a Deus pra caramba E agora eu Posso ganhar o mundo pra competir De cabeça tranquila Graças a Deus Obrigada Obrigado.